ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Execução e morte, quatro pessoas da mesma família são assassinadas no Jorge Teixeira, Zona Leste. Acidente, idoso embriagado perde controle de carro, capota e fica preso nas ferragens na Zona Sul. Corrida eleitoral, Marcelo Ramos confirma filiação ao PR e deve caminhar ao lado de Alfredo Nascimento na disputa pela Prefeitura em 2016. Responsabilidade social, faculdades particulares de Manaus promovem mutirão de serviços à comunidade. Acima do peso, Manaus está entre as capitais brasileiras com maior número de obesos. O Jornal em Tempo também mostra o retrato do abandono. Praças públicas sem manutenção se transformam em esconderijo para bandidos e moradores de rua. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Quatro pessoas da mesma família foram executadas a tiros no Jorge Teixeira, Zona Leste da capital. A polícia suspeita de crime é encomendado. A área é considerada vermelha e por isso nem vizinhos e familiares quiseram falar com a imprensa. O crime foi aqui na rua 7, no Jorge Teixeira, na Zona Leste, aqui de Manaus. Segundo informações de testemunhas, eram por volta das seis horas da manhã, quando quatro homens armados com escopetas e pistolas chegaram em um vectra vermelho. Eles invadiram esta casa e mataram quatro pessoas da mesma família. Foram mortos o pai, Francisco Marques, de 60 anos, o filho dele, Luiz Carlos, de 25, e dois sobrinhos, Vinícius dos Santos e Pedro Cassiano, de 21 anos. A mãe das vítimas estava na casa, mas conseguiu fugir. O outro filho dela não estava na residência. Segundo a polícia, as mortes podem ter relação com o assassinato do traficante Leon na última terça-feira. Leon morreu com um tiro de escopeta no peito por causa do tráfico. E a suspeita é que o único filho que escapou da morte teria sido o autor do disparo. Na fuga, os criminosos atropelaram um mototaxista na Grande Circular e abandonaram o carro em frente a um motel. O veículo tinha a placa de Manacapuru e aparentava ter sido alterada. Até agora, uma mulher foi detida. Ela é suspeita de dar apoio aos criminosos. A polícia de homicídios investiga o caso. E agora à tarde, quatro pessoas foram presas por tráfico de drogas no porto da Manaus Moderna. Dois peruanos traziam 16 quilos de cocaína para uma mulher que aguardava o entorpecente em um táxi. Todos foram autuados em flagrante e encaminhados para o primeiro distrito policial na Praça 14. Também foram apreendidos três celulares e R$ 1.600. Ainda segundo a polícia, o entorpecente vinha de Tabatinga. Hoje o ex-deputado Marcelo Ramos se oficializou do PR. Marcelo estava sem partido desde que saiu do PSB. Marcelo Ramos, terceiro colocado nas últimas eleições para o governo, agora é o nome do Partido da República para as eleições municipais de 2016. A decisão de integrar as fileiras do PR de Alfredo Nascimento vem depois da saída do PSB. Segundo Marcelo, o projeto para concorrer à Prefeitura tem as características dos dois. Tem a síntese do Marcelo Ramos, do Alfredo e de toda essa militância do PR que tem procurado construir esse partido como uma alternativa para Manaus, para Amazonas. Para o deputado federal Alfredo Nascimento, presidente nacional da legenda, o PR passa por uma reestruturação importante nas bases. É preciso que novos políticos, pessoas de fora da política ou daqueles que estão na política façam essa transformação. E tenham daqueles políticos tradicionais o apoio para isso ser feito. Ainda não há nome para compor a chapa como vice de Marcelo. Na reunião também foram apresentados os pré-candidatos às prefeituras do interior do estado. Ações de responsabilidade social junto às comunidades foram desenvolvidas hoje por acadêmicos de duas faculdades particulares aqui de Manaus. Ellen chegou bem cedo para aproveitar o salão de beleza. Para dar um visual, mudar o visual, para ficar, sair bem legal. Ela faz parte das mais de 300 pessoas da comunidade Vila Amazonas, que foram convidadas para aproveitar 35 serviços gratuitos oferecidos nessa faculdade na zona centro-sul da capital, em comemoração ao Dia Nacional da Responsabilidade Social. Nesse dia de hoje, os nossos alunos, eles aprendem uma grande lição, como compartilhar o que sabem com aqueles que eventualmente não têm acesso ao conhecimento que eles têm. Ações como o teste de tipagem sanguínea de doenças sexualmente transmissíveis, lutas, capoeira e brincadeiras foram realizadas. E os idosos do doutor Thomas também participaram de várias ações nessa outra instituição de ensino superior. Olha a dona Raimunda aí, 85 anos e esbanja saúde. Um amor, meu Deus do céu. Estou muito alegre, muito alegre, muito alegre mesmo. Quem precisou de uma ajuda jurídica também teve vez. Dez alunos do curso de Direito fizeram atendimentos durante todo o evento. Você não tem condições, às vezes, de pagar o advogado. Vem aqui e o núcleo orienta qual o procedimento que ele deve tomar para obter o resultado daquela ação que ele está querendo propor. Ao todo, mais de mil alunos das duas instituições representaram 40 cursos. Veja instantes, idoso embriagado capota carro em Igarapé e fica preso nas ferragens. E ainda aumento da obesidade em Manaus é discutido em simpósio de saúde na zona centro-sul.